O texto está projetado, vamos ler juntos? Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Somente a congregação. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém. A primeira carta aos crentes que viviam na antiga cidade de Corinto trata, é verdade, de equívocos cometidos por muitos crentes. E essa importantíssima carta, esta inspirada carta da parte do Senhor tem grande valor, irmãos, porque a nós crentes da atualidade serve como doutrinamento, repreensão, exortação. Paulo foi usado por Deus até para fazer duras críticas à igreja de Corinto. E por isso, essa carta tem sido muito conhecida como a carta direcionada a uma igreja difícil. Em 1 Coríntios 4, no verso 8, Paulo, até mesmo com um ar de ironia diz já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós, sim, tomara reinásseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Paulo diz, vocês já têm tudo, vocês já alcançaram a plenitude da vida espiritual. Ah, se nós pudéssemos chegar ao nível que vocês alcançaram. Então, é uma carta, irmãos, que de fato confronta aquele que, como parte da igreja de Cristo, insistia em viver contrário à vontade do Senhor. Mas a carta não fala somente disso. Essa carta também trata de amor, de vida em amor. E é a carta que expressa muito bem o Espírito do Evangelho. Deus nos repreende porque nos ama. Deus aponta as nossas mazelas porque quer nos conduzir à restauração. O Senhor alerta o pecador e, com graça, oferece perdão e novidade de vida. Pois esta carta, irmãos, é a carta também do amor. Talvez tenhamos olhado demoradamente para os muitos alertas da carta para as questões difíceis da igreja de Corinto e tenhamos nos esquecido de que Paulo valorizou muito as pessoas que integravam a igreja de Corinto. Paulo as reconhecia, Paulo as amava e as valorizava. No capítulo que lemos, o último capítulo da carta, vejam o que esse apóstolo está dizendo nos versos 1 a 4. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galáxia. No primeiro dia da semana, no domingo, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Paulo diz a esses irmãos, Façam aquilo que os crentes da Galáxia fizeram. Nós iremos com amor socorrer os nossos irmãos. A partir do verso 5, percebemos o apóstolo Paulo desenhando o encerramento da carta. Introduzindo as saudações finais. No verso 5, ele diz, Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem. Pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Você consegue enxergar o grande amor do apóstolo Paulo, doutrinador? O apóstolo Paulo que Deus usou para repreender a igreja, agora demonstrando toda atenção e todo carinho, dizendo, irmãos, eu quero passar um tempo com vocês, mas eu quero não apenas de passagem ver vocês, eu quero passar um tempo longo com vocês, se Deus permitir, porque eu quero auxiliá-los. Essa é também a carta do amor. Então chegamos ao verso 13, irmãos, quando o apóstolo Paulo nos fala de atitudes indispensáveis à vida cristã. No verso 13, ele está dizendo Sede Vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. São atitudes esperadas na vida cristã. Primeiramente, ele diz, irmãos, vivam de modo vigilante, tenham cuidado para que vocês não esfriem na fé, tenham cuidado para que vocês não percam de vista as grandes verdades espirituais e se amoldem a esse mundo e vivam apaixonados pelo mundo em que vocês estão de tal modo que até deixem de amar o Senhor e o encontro que está reservado com o Senhor para o futuro. Esse verso 13, irmãos, inicia-se com a recomendação que vemos nas saudações finais no verso 22. Veja o que Paulo diz. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Então, a primeira recomendação do verso 13 é vivam de modo vigilante, continuem amando o Senhor mais do que a este mundo e os planos que esse mundo tem para vocês. Em 1 Coríntios 10, 12, o mesmo apóstolo Paulo, motivado pelo amor à igreja, 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele pois que pensa está em pé, veja que não caia. Sejam vigilantes, irmãos. não acreditem que Satanás está indiferente à vida e à obra de vocês. Estejam apercebidos da grande luta espiritual na qual vocês estão inseridos. No verso 13, então, Paulo diz, olha, vigilantes vencendo a frieza e a omissão espiritual, permaneçam firmes na fé. Já que vocês estão atentos à vontade de Deus, não voltem atrás do compromisso feito com Ele. e essa recomendação, meus irmãos, também encontramos no fechamento da carta, quando o apóstolo Paulo está dizendo, é maranata. Continuem esperando o Senhor, continuem crendo nas promessas do Senhor, firmes na fé, e sejam corajosos. Verso 13, portai-vos de modo varonil, como um homem que em meio à batalha, cheio de coragem, não desiste de lutar. Quem assim vive, então está preparado para viver em amor. O verso 14, então, é uma consequência natural dessas recomendações. vocês que vivem vigilantes, que conhecem a vontade de Deus e não voltam atrás desse compromisso, vocês que têm sido na força do Senhor fortalecidos e vivido de modo valente neste mundo, não desistam do Evangelho, vivam em amor. Todos os atos de vocês sejam feitos em amor. Viver em amor é aquilo que Paulo nesta carta já havia dito. em 1 Coríntios 12, 31 na segunda parte ele diz eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Melhor do que a busca de outros dons, buscar caminhar na estrada do melhor de todos os dons, do mais excelente deve ser o alvo de vocês. O que é que é dito em 1 Coríntios 13, 13 vocês sabem meus irmãos, o texto bíblico nos garante que o amor é aquilo que há de mais importante na vida cristã. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três virtudes que chamamos de virtudes teologais, porém, o maior destes é o amor. E em 1 Coríntios 14, 1, Paulo mais uma vez diz, seguir o amor. Meus irmãos, o comentarista da editora evangélica Esperança sugere que uma excelente tradução para 1 Coríntios 16, 14, o texto que lemos no início é tudo entre vós aconteça em amor. Tudo aconteça enquanto vocês recordam que a vida cristã é a vida em amor. Mas o que é o amor? Ora, nós somos cristãos. Nós cremos que objetivamente a verdade existe. Nós discordamos desse mundo que diz que cada um deve ter a sua verdade. Nós discordamos da cultura contemporânea por muitos chamada de pós-modernidade, de que a verdade é relativa, de que tudo é relativo. Nós discordamos do conhecido cantor que diz que toda forma de amor vale a pena. Nós entendemos que Deus, o Deus eterno Criador, aquele que nos ama e nos conhece, nos revela objetivamente a verdade. A verdade está revelada pelo Senhor em sua palavra. Então é na palavra de Deus que encontramos a definição do que é amor. O tema anual dos batistas brasileiros, o tema desta igreja para este ano. João 13, verso 34, e eu quero também ler o verso 35. João 13, verso 34. Jesus diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver desamor uns aos outros. Jesus Cristo é a encarnação do amor. O que é o amor? É comprometer-se com alguém, ainda que esse alguém te dê motivos para que você não o ame. amor é perseverar no cuidado com alguém, mesmo que esse alguém não te atraia por virtudes, por boas atitudes, por amor recíproco. Amar é se doar ao máximo e se preciso dar a vida em benefício de outrem. Gratuitamente, sem esperar, troca no mesmo nível de entrega. Jesus diz aos seus apóstolos, a fim de que eles não tenham dúvida, amem como eu vos amei. O amor de Jesus é visto em toda sua obra. Ele se fez carne e habitou entre nós. Mesmo sendo Deus, assumiu a forma de homem para que na condição de homem pudesse subir a cruz e na cruz demonstrar tão grande amor. Portanto, meus irmãos, o texto bíblico recomenda que tudo o que fazemos deve ser feito à luz da obra de Jesus Cristo. O texto bíblico recomenda atitudes cristãs e enfatiza o amor inclusive nas últimas palavras os versos 22 a 24. Eu já falei do verso 22 quando Paulo diz se alguém não ama o Senhor não seja ele aprovado pela igreja. E aqui então nós entendemos que fazer tudo com amor implica antes de tudo em amar a Deus acima de todas as coisas. Amar de verdade. E tenha muito cuidado porque você assim como eu vive numa cultura de influência cristã. mas é uma cultura profundamente secularizada. É possível que alguém diga que crê em Deus mas não ama a Deus porque com ele não se relaciona porque a vontade dele não é priorizada porque aquilo que o Senhor pensa da vida dessa pessoa que se declara crente não é levado em consideração quando decisões são tomadas o amor a Deus deve ser acompanhado de temor é o amor de alguém que reconhece que mesmo quando não entende os caminhos do Senhor ele sabe que o caráter de Deus é santo e é impossível que Deus não haja em amor especialmente irmãos em dias de tragédia como essa que enfrentamos em nosso país na região sul há muita gente que apressadamente pergunta onde está o amor de Deus que permite que todas essas coisas aconteçam inclusive deixa de perguntar pelas omissões do ser humano pela imprudência do ser humano meus irmãos uma história bela da APEC aliança pró evangelização de crianças é intitulada comprando crianças para Deus é a história de uma missionária chamada M que quando tinha apenas 5 anos de idade e participava de cultos domésticos em sua casa e da escola bíblica em sua igreja ela aprendeu que Deus responde a todas as orações o pai da M e a mãe da M tinham olhos azuis claros e todos os irmãos mas os olhos da M eram olhos pretos e ela então ouviu na escola bíblica que Deus responde todas as orações e ela ouviu no domingo pela manhã e ela passou o dia inteiro ansiosa por chegar o momento de dormir e fazer a sua última oração ela e o senhor ali na caminha dela ela tinha um pedido para fazer a Deus e ela então com fé pura e sincera era de uma criança crente disse senhor eu quero te pedir que me dê olhos azuis iguais os olhos do meu pai da mamãe dos meus irmãos e ela foi dormir muito tranquila acreditando que no dia seguinte abriria os olhos e não seriam mais de cor preta mas seriam olhos azuis mas ao acordar e correr para o espelho olhou para os seus olhos eles continuavam com a cor de sempre ela superou isso ficou decepcionada com Deus mas ela superou como criança ela pensou será que Deus não me ama porque ele poderia mudar a cor dos meus olhos e não mudou ela cresceu e tornou-se missionária e essa missionária passou a comprar crianças para Deus ela foi parar num país país pobre miserável do continente africano em que crianças eram vendidas e a obra missionária na qual ela estava integrada comprava essas crianças e levavam essas crianças para que fossem adotadas por pessoas que as amariam em outros países livravam essas crianças do risco do abuso sexual da escravidão da morte precoce esse lindo trabalho ficou sendo conhecido como o trabalho de quem comprava crianças para Deus mas para entrar nos templos em que algumas dessas crianças eram postas à venda e caso não compradas seriam sacrificadas naquele templo pagão era preciso não ser reconhecida como estrangeira então diz a história que M passava pó de café em sua pele cobria os cabelos se vestia como as mulheres daquele lugar e entrava nos locais de venda e algumas crianças que já estavam para ser sacrificadas porque não havia quem as comprasse eram então compradas por ela um dia uma amiga missionária olhou para M e disse puxa M você ficou tão bem caracterizada que eu quase não te reconheci parece mesmo que você é desse lugar você já pensou M eu conheço toda a sua família se você tivesse olhos azuis como toda sua família tem como você faria para entrar aqui e comprar tantas crianças para Deus e livrá-las da morte meus irmãos ela então disse Deus é maravilhoso ele me deu os olhos adequados para a missão essencial que um dia eu realizaria e me olhou para duas crianças que havia comprado naquele dia e em seu íntimo agradeceu a Deus porque disse não para sua oração infantil não também é resposta é o título dessa verdadeira história publicada pela PEC Deus nos ama mesmo quando nos diz não e é porque nos ama que muitas vezes ele diz não imagine meu irmão se tudo que você pediu a Deus especialmente em momentos de euforia em momentos de agonia de nervosismo se Deus tivesse concedido a você primeiro ele seria imaturo como eu e você somos tantas vezes e é impossível que o senhor sábio como é reaja com imaturidade em segundo lugar ele não demonstraria amor por você talvez você já tenha pedido coisas a Deus que ele não te concedeu e porque ele não te concedeu isso 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 se tornou anos depois motivo de louvor e gratidão ao senhor meus irmãos devemos fazer tudo em amor tudo com amor acima de tudo com amor a Deus amor não apenas de quem professa crença mas de quem se relaciona com ele e de quem com temor confia no amor dele se você não entende algo calma peça a Deus sabedoria e a palavra de Deus diz que o senhor não nega sabedoria a quem pede se alguém dentre vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente não lancem rosto Deus que a fonte da sabedoria concederá sabedoria você se você não entende algo cuidado meu irmão cuidado com a blasfêmia cuidado com a murmuração não se permita ofender o senhor porque você não conhece aquilo que acontecerá em sua vida daqui alguns segundos você não sabe das consequências daquele projeto que hoje você julga maravilhoso talvez o seu grande projeto te trará prejuízo para uma vida inteira talvez o seu sonho caso realizado transforme-se na maior decepção de toda sua vida confie no senhor isso é um amor temperado com temor a deus o que é o temor a deus é o profundo respeito pela santidade pela sabedoria pelo amor do senhor não há nada mais impossível do que deus deixar de agir em amor o deus da bíblia é amor então meu irmão faça tudo com amor mesmo quando deus te diz não saiba que ele te diz não porque ele te ama fazer tudo com amor é também amar a igreja lá no verso 23 paulo está falando de amor no encerramento da carta e dizendo a graça do senhor seja convosco com vocês segunda pessoa do plural seja convosco aqui paulo lembra-se da coletividade da igreja e decide com toda sinceridade amar aquela igreja todos os nossos atos devem ser feitos com amor inclusive na igreja que para o cristão é uma parte importantíssima da sua vida um amor sincero que se torna longânimo esse é um conceito bíblico o que é a longanimidade é a capacidade dada por Deus é a capacitação espiritual para que você caminhe a segunda milha com quem te ofendeu se você não creu em Jesus Cristo como seu salvador e por isso não recebeu o Espírito Santo no ato da conversão você não conseguirá entender e você não conseguirá praticar isso isso aqui é direcionado para uma igreja de cristãos de gente regenerada em Cristo gente que recebeu um novo coração e que vive no poder do Espírito só é possível continuar amando quem continuou te ferindo se você já é convertido a Cristo só é possível desejar o que há de melhor e fazer o melhor para alguém que te perseguiu te caluniou te ofendeu te maltratou se você é convertido a Cristo se você tem tido um grande desejo de vingança contra aquela pessoa que te ofendeu você precisa revisar o grau do seu compromisso com Deus meu irmão se você do impulso inicial passou a um projeto ardiloso de prejudicar alguém que te prejudicou você precisa de arrependimento e de nova conversão a Cristo eu estou chamando de nova conversão porque existem conversões na vida cristã existe aquela conversão a Cristo como salvador mas nós precisamos nos converter constantemente nós precisamos mudar o tempo todo a inclinação do coração para nos amoldarmos a palavra de Deus como eu sei que eu estou falando a uma igreja de crentes em Jesus então eu me sinto a vontade para dizer façam tudo com amor irmãos inclusive enquanto vocês se relacionam com os irmãos em Cristo que pensam diferente de você que tem gosto musical diferente do seu que tem uma visão de mundo que destoa da sua eu não estou dizendo que você precisa concordar mas eu estou dizendo perempitoriamente que você precisa amar nós cantamos conhecido é o cristão pelo amor Jesus diz que só saberão que somos discípulos daquele que amou pecadores e morreu por estes se nós formos capazes de amar como ele amou irmãos e o amor pela igreja é inexplicável para o descrente quantos irmãos especialmente mulheres casadas já me disseram pastor meu esposo não entende porque eu vou ao culto domingo pela manhã e eu quero ir domingo à noite volta e meia alguém diz assim olha o meu esposo que não é crente diz você não já foi pela manhã porque você quer ir à noite e algumas dizem ele não entende se eu pudesse eu iria à tarde também amor pela igreja irmãos o descrente não entenderá o que é amar o corpo de Cristo amar aqueles que são irmãos aqueles a quem Deus nos apresenta como membros do nosso próprio corpo eu conheci um casal e batizei esse casal que foi morar na cidade em que eu pastoreava por conta de uma excelente oportunidade profissional eles deixaram Belo Horizonte e foram para aquela cidade porque foram assumir uma empresa e tinham um excelente salário acontece que ao longo de mais de 10 anos vivendo naquela cidade mudaram um pouco a ênfase profissional e deixaram aquela empresa todos os familiares morando em Belo Horizonte e então conversando comigo um dia o casal disse pastor só existe um motivo para não sairmos desta cidade e voltarmos para a cidade dos nossos familiares é a igreja é que nós sabemos que não temos como levar a igreja para lá que testemunho lindo irmãos um casal que não conhecia Cristo ela foi evangelizada por algumas amigas membros da igreja ele era um zombador do evangelho e a vida foi transformada esse homem irmãos um querido irmão em Cristo dizia sempre esposa qualquer dia eu irei lá nessa sua igreja e quando o pastor começar a pedir dinheiro eu vou levantar e vou embora e levo você e meus filhos e ela disse tá combinado vamos fazer assim você tem todo o direito você fica só até o momento em que o pastor começa a pedir dinheiro quando ele começar a pedir dinheiro a gente levanta e vai embora e houve um dia em que no fim de tarde no domingo aquele homem enfrentando grandes problemas na vida disse a esposa hoje eu vou lá em sua igreja mas lembre-se quando começar a hora de pedir dinheiro nós vamos embora e eles entraram sentaram na galeria e a esposa crente em Jesus convertida já tinha pedido uma rede de mulheres para orar por ela e pelo seu esposo e meus irmãos ele ficou ali esperando até que chegou o momento da dedicação de vidas e bens e o pastor continuou lá sentado apenas alguém queria entoar o hino disse irmãos nós vamos cantar um hino e aqueles irmãos que estiverem preparados fiquem à vontade para ofertar ponto final e ele contando que já estava com 50 reais na morte achando que era grande coisa para entregar na igreja dos crentes e ele disse irmãos que uma grande vergonha se abateu sobre ele o temor de Deus e ele se converteu naquele momento no momento em que ele disse porque ele não pediu dinheiro eu tinha certeza que eles estavam interessados no meu dinheiro e ninguém me pediu mas irmãos enquanto eu digo isso para vocês eu preciso lembrar da parte posterior ao hino depois do hino eu disse assim olha aqui nessa igreja nós não cobramos dinheiro para que ninguém ouça a palavra de Deus se você está aqui nos visita saiba que nós não queremos o seu dinheiro nós não queremos o dinheiro nós queremos você porque você é importante para Deus e foi nesse momento que aquele homem emocionado tornou-se um crente em Jesus vida transformada os dois foram batizados os filhos criados no evangelho meus irmãos esse casal durante muitos anos permaneceu na cidade por um motivo a existência da igreja do Senhor e eu tenho certeza que aqui nesta igreja há muitos irmãos que tem o mesmo pensamento precisamos fazer tudo em amor e isso envolve o amor pela igreja o desejo de Paulo há uma igreja que questionou o seu apostolado há uma igreja cujos membros nem sempre o obedeciam havia membros envergonhando o evangelho Paulo repreendeu corrigiu Paulo agiu com dureza mas ao final da carta diz a graça do Senhor Jesus seja convosco faça tudo com amor meu irmão é o que a palavra de Deus diz diante do seu próximo verso 24 Paulo ainda diz o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus eu quero amar cada um de vocês eu percebo irmãos que o verso 14 é detalhado nesses versos finais 22 23 e 24 o que é fazer tudo em amor primeiro é amar ao Senhor quem não ama ao Senhor seja anátema segundo é amar a igreja do Senhor a graça do Senhor seja convosco igreja depois é amar o próximo o meu amor seja com cada um de vocês em Cristo Jesus a começar pela família o meu próximo mais próximo é o membro da minha família faça tudo com amor e que isso seja demonstração de espiritualidade você ama o seu próximo você perdoa quem te ofendeu você dá o melhor de si para o outro você se compromete com o outro você está lado a lado vivendo com a esposa com o filho com a mãe com o pai porque você é crente em Jesus porque você já entendeu que o Espírito de Cristo derramado em seu coração te permite amar e que isso seja irmãos uma afirmação cheia de autoridade diante do mundo que o mundo saiba que num tempo de ódio de rancor de extremismos em que tanto descartamos vidas facilmente em nossa cultura cancelamos perseguimos e isso é ampliado nas redes sociais que o mundo veja em nós a capacidade de amar porque nós somos do Senhor o povo xeroqui tem um rito de passagem e o rito de passagem do menino que deixa de ser visto como criança para se tornar um homem adulto pronto para assumir grandes responsabilidades contempla que o pai do menino o leve para a floresta no fim da tarde e suba a montanha no meio da floresta e põe o seu filho sentado no topo da montanha e coloque venda nos seus olhos para que ele passe a noite toda sentado acordado na mais absoluta escuridão se ele quiser ser respeitado como um homem considerado um homem valente digno de confiança ele precisa encarar a noite sem chorar nem gritar ou pedir por socorro se ele aguenta a noite toda nessa condição dificílima então ele desce da montanha não mais como um menino mas agora como um homem e como todos os outros ele faz o compromisso de nunca dizer aos meninos do povo xeroqui como essa experiência ele é instruído você terá que guardar em seu coração tudo que você passará nessa noite você não deve dizer a ninguém então ele se compromete sobe a montanha o seu pai venda os olhos o deixa ali e ele então claro experimenta o maior dos medos de toda sua vida os irmãos sabem como é isso no escuro com os olhos vendados a gente vai ouvir de tudo e ele ouve toda espécie de barulhos animais selvagens podem estar se aproximando com a intenção de atacá-lo e matá-lo talvez índios de outro povo o encontrem e o matem insetos atormentam a noite toda as cobras as cobras causam terror junto a tudo isso o frio aumenta durante a noite ele está agora com fome com sede e em pânico o vento sopra e parece que até o solo começa a tremer tudo parece ameaçador mas o menino que quer se tornar um homem suporta tudo isso e não remove a venda porque ele sabe entre os xeroquis esta é a única forma de um menino se tornar um homem é o rito de passagem do povo xeroqui da infância à fase adulta finalmente após uma noite horrível o sol aparece os raios do sol passam a aquecê-lo e então como foi combinado ele pode finalmente remover a venda dos seus olhos é quando ele tira a venda dos olhos e vê que a noite inteira à frente dele estava em silêncio o seu pai olhando para ele atento pronto para defendê-lo caso de fato ele estivesse diante de uma ameaça real meus irmãos quem não conhece completamente esse rito de passagem dirá que o pai é insensível falta amor ao pai mas não falta o pai ama o seu filho e está com ele na noite mais desafiadora da sua vida meus irmãos essa é uma história que inspira que me toca muito mas as histórias da bíblia são muito mais tocantes e muito mais inspiradoras diante do seu próximo qual deve ser o seu hábito o que você deve cultivar fazer tudo com amor você pode sim fazer isso sob a direção do senhor você pode cultivar o hábito de fazer tudo com amor lembre-se disso você pode viver em amor pelo seu senhor o nosso Deus amado você deve fazer tudo na igreja e para a igreja com amor e você deve se relacionar com o seu próximo sempre fazendo tudo com amor Deus pois nos ajude a viver assim o seu próximo o seu próximo o seu próximo A CIDADE NO BRASIL